Dominando o reality, Sasha é o dono do programa, gente, quero saber de vocês. Eliminando os alvos, alvos definidos, estratégia certa, e eu vou te contar sobre isso. Drama de Fernando, Fernando faz drama e peões ficam morrendo de pena dele, tá, gente? Os próprios rivais com pena de Fernando. E Raquel Brito de volta, Fazenda 16, isso mesmo, ela estará de volta. Tá, aí eu vou te contar sobre isso. Bom, então você que tá do outro lado, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom, gente? Não esquece. Vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, arroba filhos canal, só isso. Muita coisa pra gente falar aqui, porque o jogo tá daquele jeitinho que você gosta. E vamos que vamos, vamos falar aqui rapidinho, gente, do jogo, do jogo não, é do jogo da prova de fogo ontem, né? Porque tivemos Albert Bressan como vencedor da prova de fogo. Daqui a pouco a gente vai entrar rapidinho no jogo do apontamento e nas demais coisas que aconteceram durante a madrugada, tá? Albert venceu a prova de fogo e olha só, temos o poder do fazendeiro lá no G4, né? Que é o Gui, que é o fazendeiro. E agora o senhor Albert com o poder do Lampião em suas mãos. E aí, gente, quem está na baia, ele venceu a prova, né? E ficou na baia ali o Fernando, a Vanessa, o Yuri e o Sasha estão na baia. Esses são os peões da baia. E agora com essa vitória do Albert, gente, será que vai mudar alguma coisa no jogo? Vamos ver, né? Inclusive a internet, a web repercutiu a vitória do Albert. E para muitas pessoas aqui fora, foi muito bom o Albert ter ganhado. Melhor do que o Fernando, tá? E aí, gente, eu deixo te contar porque o Sasha, antes dessa prova acontecer, ele tinha dito para o pessoal dele lá que ele queria mesmo que o Albert vencesse essa prova. É, ele estava torcendo para o Albert ganhar. Olha que interessante, né? E agora deixa eu te contar sobre o poder. O poder da chama, né? O poder ali que foi escolhido pelo público. Você deve escolher uma imunidade, a indicação do fazendeiro, a votação cara a cara ou ao resto a um. Então, essa é a opção que o público escolheu. Ou seja, o Albert vai poder escolher, se ele ficar com esse poder, uma imunidade. Seja pelo fazendeiro, seja pela votação cara a cara ou seja pelo resto a um. E tem outro poder, né, gente, que a gente vai descobrir na hora. E agora a minha pergunta. Será que o Albert vai ficar com esse poder da imunidade? Eu acho que sim, gente. Porque imunidade é com ele mesmo, né? Lembra que ele jogou fora dinheiro, o valor lá, não sei se era 10, 15 mil, jogou fora para ficar com a imunidade? Então, eu acredito que o Albert vai ficar dessa vez também. Bom, e vamos lá, porque agora eu quero falar sobre o jogo do apontamento. E Sasha detonando, Fernando. Muita coisa acontecendo. Quero até saber de vocês. Para vocês, qual foi o melhor argumento? Quem fez a melhor... Quem teve a melhor ali, oratória, né, gente? Quem jogou mais ali ontem, no jogo do apontamento? A atividade, inclusive, foi... Olha só, o peão que merece um ticket de trem para ir embora do programa. Era isso. Uma passagem de trem para ir embora, vazar. Sumir do reality. E aí, o Sasha, que estava ali com o Fernando, né? Ele, inclusive, criticou a fala do Fernando sobre cozinhar para demonstrar afeto. E, inclusive, porque o Fernando fala que ele cozinha porque ele quer demonstrar afeto. Para o povo ali da casa e tal. Só que o Sasha falou que isso é tudo mentira. Que ele usa a cozinha para poder se amostrar aqui fora, né? Como uma vitrine. E aí, ele falou o seguinte. A única justificativa que você deu até agora foi eu ter te chamado de cobra na segunda semana. E acho que isso não justifica o que você fez para mim. Que nem o Yuri, que você falou que era Pink Money. O Sasha jogando ali na cara do Fernando algumas coisas que ele fez. E foi muito legal, gente, esse jogo do apontamento. O Sasha conseguiu ali apontar bastante coisas dos rivais. Foi um jogo até tranquilo. Não teve aquela baixaria das outras vezes, tá? Ele conseguiu falar sem ser muito interrompido. Queria até saber o que vocês acharam desse jogo do apontamento. E aí, o Sasha falou assim. Uma vez estávamos nós quatro na cama, você veio xingar todo mundo. Falou, nunca mais falem comigo. Vocês são os lixos com as veias todas saltadas. Depois de duas horas, você falou, vocês querem um bolinho? Esse teu afeto que você fala que cozinha para dar afeto às pessoas, na verdade, é uma forma que você tem de mascarar a sua agressividade. E tentar mostrar um outro lado. Eu não sei se você tem dupla personalidade ou se você é realmente falso. Gente, isso depois deu pano para a manga. Porque o Fernando, mais tarde, depois do jogo, falou de novo que o Sasha fica dando diagnóstico dentro do programa. Chamando ele de bipolar e tudo mais. E aí ele falou, isso aqui é uma vitrine, o Sasha, falando para o Fernando. Isso aqui é uma vitrine. Você não veio aqui para mostrar que você quer cozinhar para as pessoas, não. Você veio para mostrar o seu trabalho. Isso aqui é uma vitrine para o teu trabalho. E não porque você quer fazer um afeto para a gente. É porque você quer mostrar aquilo que você faz. Você quer vender e tal. Então, gente, foi isso que aconteceu ali. Está muita coisa, tá? Só estou dando uma resumidinha aqui nessa situação. E tivemos mais apontamentos e revelações, tá? E aí eu vou dar uma resumida aqui em alguns dos peões que deram ali uma passagem de ida. Para vazar do programa. Tivemos o Gui, que deu um ticket ali para o Fernando sumir. Não quer o Fernando dentro da casa. Tchau, vai embora. E ali o Gui apontou diversas coisas do Fernando. É claro que o Fernando rebateu, óbvio. Inclusive pediu desculpa para o Gui por conta de umas situações ali. O Fernando se mostrou ali bem... Eu queria até saber da sua opinião. Pediu desculpa para o Gui. Falou que pede desculpa para o Yuri, para a Luana. Mas que para o Sasha jamais... O que vocês acham, gente? Porque ele não vai com a cara do Sasha. Ele não gosta do Sasha de jeito nenhum. Mas voltando para cá, o Gilson deu um ticket de ida só para a Flo. Gostei dessa parte também. Vimos ali Flo e Gilson, né? E novos embates. Muito legal isso aí. E aí o Gilson falou assim para a Flo. Não aguento mais tomar punição. Toda punição que você traz para a gente é muito grave. Outra. Porque você votou em mim. Então o Gilson guardou aquele voto da Flo. Lembra, né, gente? Que ele ia usar isso mais tarde. E usou ali no jogo do apontamento. O engraçado disso é que a Flo não quis rebater o apontamento do Gilson. Falou que inclusive concorda com ele. Dá razão para ele. E que ela nem ia replicar. Flo, por favor, Flo. Vamos jogar, né, minha filha? Para. E aí, gente. A Flo também quer o Gilson fora do jogo. É aquilo, né? O pessoal não quer apontar mais o G4. Pelo menos alguns, né? Não querem mais apontar o G4. E aí vão apontar pessoas ali. A Flo a gente já imaginava. Então ela pegou o Gilson para ser o alvo dela. Porque para ela eu acho que é o mais fraco ali do grupo, né? É o que menos se mostra. Inclusive ela apontou isso também nele. A Flora deu um ticket de ida só para ir embora do programa para o Yuri. E aí ela apontou aquilo de novo. Que o Yuri tinha xingado ela. E aí ela trouxe essa situação. Ai, gente. Seriamente. É cada coisa que eu fico assim, sabe? É só coisa velha, coisa antiga. Mas é normal, né? Normal. O pessoal sempre traz coisa antiga mesmo. E aí o Albert deu uma passagem de ida para o Yuri. Alegando que o Yuri quis abafar a vitória dele daquela última roça que ele voltou, né? E falou que ele queria comemorar. O Yuri não deixou. Ficou falando um monte de coisa. Era meu momento. E você quis abafar esse momento gritando. Falando seus pontos de vista. Além de infantilidade, a covardia, egoísmo. Não deixar uma pessoa comemorar. Eu não saí. Ninguém sabia o motivo. Só sei que não saí. E era o meu momento de comemorar. Aí o Yuri, é claro, falou. Mais uma fala tua distorcendo tudo, né? Tu chegou, comemorou e nem foi uma fala alegre. E aí ele falou, falou, falou. Eu vou acabar com essa palhaçada de vocês quatro. Chamou o Sacha para o fight. E aí apontou ali o Albert. O Yuri quer que o Fernando saia do jogo, tá? E nisso teve um momento ali, gente, no jogo que o Fernando falou. Eu fui para duas roças e voltei, Yuri. E aí o Yuri, por enquanto. E aí o Fernando, tu vai me tirar? Aí o Yuri responde. Não, é o público. Bom, gente. A Vanessa quer o Sacha fora do jogo. Então ela apontou o Sacha. Colocando a situação da perna do Sidney, tá? Lembra, né? A questão da perna do Sidney, que fez lá o trato dos animais. Só que eu achei interessante, porque o Sacha perguntou para a Vanessa o que ela tem contra ele. E ela simplesmente não soube responder. Não sabia o que dizer, porque não tem nada, né? Assim, diretamente dela, né? Bom, gente. A Luana quer o Juninho fora do jogo e assim vai. Agora vamos lá, porque depois do jogo... Quer dizer, ainda ali no jogo da discórdia. Tivemos a grande estratégia de Sacha. Qual é essa estratégia, gente? Que ele quer eliminar um por um do grupo adversário. Inclusive tem uma ordem para eliminar essas pessoas. O Juninho, que tinha dado um ticket para ele de ida... O Juninho quer que o Sacha vaze do programa. Foi direto no Sacha. E o Juninho falou. Sinceramente, eu gostaria que você estivesse fora do jogo, tá? E aí o Sacha. Eu quero que todo mundo aqui, que todo grupo de vocês também saia. E eu tenho uma ordem pensada para cada um de vocês. Como você é uma das poucas pessoas do grupo que nunca me desrespeitou, você nessa hierarquia, você está lá embaixo. Eu gosto de você, Juninho. É quem eu tenho uma relação boa e também com o Gilção. Gente, agora vamos lá. Após o jogo, tivemos o drama de Fernando. Alguns peões rivais estão com muita pena do Fernando. Eu estou falando de Luana e Gui, que se compadeceram de Fernando durante o jogo de apontamento. E eles conversando ali na área externa, juntamente com seus aliados, Sacha e Yuri, né? Gui e Luana, com muita piedade, com muita dó, Gui falou. Por mais que o Fernando tenha falado coisas que me feriram e passaram do ponto, sei lá, às vezes eu fico com um pouco de dó dele, sabe? Aí a Luana, eu também fico com muita dó. Eu morro de pena. Eu tenho empatia por ele. É aquilo que eu já falei. Ele pega coisas que ele já passou e não tem filtro. Às vezes a pessoa passou por muita humilhação na vida e pensa. Ah, ninguém vai mais me humilhar. Ninguém vai mais fazer isso comigo. E não tem filtro. Aí ele agride, xinga. Eu não estou dizendo que ele está certo ou justificando os erros dele. Mas quando a gente para e bota as coisas no papel e tal, e nisso morrendo de medo, gente. Morrendo de medo não, morrendo de pena, né? Do Fernando. Só que, em contrapartida, o Yuri e o Sacha, não. Muito pelo contrário. O Yuri falou que não adianta vir da alma de santinho agora, querendo se mostrar pobre e coitado, vitiminho. Não, para ele não tem essa mais, não. Na altura do campeonato, não vai se mostrar aqui de tadinho, de pobre e coitado, não. E o Sacha concordou. Falou que não é para dar palco para o Fernando, tá? Que ele falou uma série de mentiras. E que ele, Sacha, desmascarou o Fernando. E aí, vocês concordam com o Sacha? Concordam com o grupo? Você também tem pena do Fernando? Fala para a gente. E vamos lá, porque o G4 definiu estratégia para a Roça. Isso mesmo, gente. O Sacha falou o seguinte ali para o grupo. A melhor estratégia mesmo é botar o Juninho. A Luana vai ser a mais votada. Aí o Gui, que é o fazendeiro, esse é o melhor dos cenários. Não tem outra alternativa. Aí o Yuri, eu e ela vamos para o fazendeiro e nós vamos ter o fazendeiro de novo essa semana para tentar botar outra pessoa na Roça. Até o final tem que ser assim. E não tem o que fazer. A mais votada vai ser Luana. Albert vai na Luana sem dó e a Flora também vai nela. Aí o Gui, Flora, vota onde tiver a maioria. E a Flor falou que vai onde a gente for. Será, gente, que a Flor vai mesmo? Porque a Flor é daquela. Chega na Roça, ela faz outra coisa, né? E o Sacha disse que o G4, que se o G4 forem para a final, seria interessante deixar a Flor para ir na última Roça. Antes disso, tem que ir o Juninho e o Gilção e o Albert antes dos rapazes. Pois é, gente. Estratégia, definição de alvos, um por um. E aí? Vai dar certo? Fala para a gente. Sacha vira o dono do programa. Então, gente, o que acontece? Lá no quarto estavam os adversários de Sacha, Bale, né? E o Fernando ali falou. Ele deve ter ficado frustrado hoje, né? Porque ele foi a única pessoa que eu falei que não pediria desculpas na vida. Tu viu? O Fernando ali, né, fazendo a maior coisa. Nossa, tu viu o que eu falei para ele? Tu viu? Tu viu? Aí a Flor, nós vimos e tal. Aí o Albert, ele sentou e falou. Hoje como se fosse o dono do programa. Ele está se achando dono do programa. Aí o Sidney, vamos organizar a eliminação de vocês um por um. Nós temos nossa ordem. Se referindo à fala do Sacha, tá? E aí o Albert até convence. Aí o Fernando, me chamou de borderline bipolar. Está dando diagnóstico de novo para as pessoas. E se eu for para a roça e voltar, o que eles vão fazer? Vão se jogar? Vamos ver o que eles vão fazer se eu voltar dessa roça. Aí o Sidney. Aí eles vão ter que rever o planejamento deles. E a Flor, você pode voltar fazendeiro. Aí o Fernando, eles vão me vetar. Acho que eu vou correr o risco. E aí nisso, gente, o Fernando falou que o único medo que ele tem, inclusive, é de ir para a roça com um dos G4 e acabar saindo alguém que ficar no meio ali entre eles, tá? Ele tem certeza que ele volta. E a Raquel vai voltar para a Fazenda 16. É isso mesmo, meu povo. Raquel está confirmadíssima no reality. Como assim, gente? Deixa eu te contar essa história. Raquel foi confirmada para a última festa da final de A Fazenda. Isso mesmo. Vocês sabem, né? É. Raquel. Ela que deixou o programa lá no começo, depois de passar mal naquela prova, né? E teve que ser desclassificada e tal. Descobriu que tem miocardite aguda e tudo mais. Né, gente? E agora, gente, os fãs, inclusive, da Raquel vão poder acompanhar ela ali no programa do Tô Cavalcante, acerte ou caia, tá? E agora, deixa eu te contar, é isso. Você gostou dessa notícia da Raquel na Fazenda? Vocês querem ver ela de volta? Fala para a gente, gostaram? É porque ela vai estar. Como é que vai ser a cara do povo quando vê? Vamos ver, né? É isso, gente. Muita coisa vai acontecer ainda, tá? E aí? Comenta para a gente. O que você está achando do jogo? Para quem você está torcendo? Comenta aqui, dê sua opinião. É muito importante. Não esquece, gente. Aquele recadinho importante. Deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom? Um recadinho dado. É isso. Até o próximo vídeo. Filhos de canal. 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 Filhos de canal.